E a te perguntar o que é que tu achas, tudo isto que nós estamos aqui a falar, este jornalismo que claramente não está bem, e estas desigualdades e a falta de salários dignos, a falta de condições, esta corda ao pescoço, o que é que isto pode fazer pela nossa democracia? Porque tu disseste no início da nossa conversa que a democracia está em risco. Não, a democracia está em risco, acho que há, a nossa democracia é muito jovem. Às vezes esquecemos disso. Às vezes esquecemos disso, só faz 50 anos, tem 2024. A nossa democracia é bastante jovem, passou por um processo turbulento de criação no pós-25 de Abril, onde nos conseguimos endireitar, entrar na União Europeia e tudo mais. Portugal, era impensável achar que Portugal ficaria longe dos momentos populistas, quando eles nasceram no Reino Unido, em França. Ah, nós estamos aqui a uma oásis, isto nunca vai cá aparecer. Não, estávamos só, como sempre estivemos atrasados. Só que isto, pá, chegou mais tarde, mas chegou, e chegou com uma figura que domina um bocadinho, mas não é uma superestrela como um Malpé, não farás. O André Ventura, isto é só na análise política, André Ventura, é muito pequenino... Não lhe batas, André Ventura. É muito pequenino em comparação com os populismos que existem lá fora. Mas o caminho está a ser trilhado e está a ser feito para que o Chega em Janeiro tenha de 15 a 6 a 7, 18 deputados, seja lá o que for. Só que aqui, e voltando à série dinamarquesa, ao Borga, o Borga tem uma coisa, tem várias coisas engraçadas, mas uma delas é que nos faz perceber que isto da política, nós temos em Portugal uma coisa que é, ah, isto só em Portugal? Não. A política faz-se em Portugal como se faz na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Alemanha e tal, seja onde for, a política é igual. Há troca de favores, há corrupção, há tudo. De igual forma, nós não nos podemos achar diferentes ou especiais, ou um país de corrupção maior, porque tivemos o BES e tivemos, alegadamente, o Sócrates, alegadamente... Allegedly. Porque, enfim, não se pode... Bem, porque tivemos o BPN, tivemos agora o... Como é que se chama o senhor? O João Rendeiro. Nós temos a PT... Enfim, nós temos a tendência a dizer, não há questão neste país, isto é só corrupto, isto em Portugal é meio país a ir atrás de outro meio país. Não. Isto acontece em todo o lado. A Dinamarca é exatamente igual com os seus escândalos e com as suas coisas. Só que há aqui uma questão, para mim, que é fundamental e que é o cerne da questão, e lá vamos nós a imbicar ao mesmo. Se tivéssemos mais dinheiro no bolso, isto passava. Se nós olhássemos para as nossas vidas e dissessemos... Muito bem. Epá. Eu... Estou feliz. Faço a minha vida com isto. Epá. O que é que me interessava... Por muito que isto me custe dizer... O que é que me interessava que o Salgado reventasse com o BES? Ou seja, nós chateamos-nos tanto com a corrupção só porque nós, classe média e classe baixa, está numa situação completamente grande. Porque nós comparamos a vida que temos com os desfalques que existem e a corrupção que está latente naquilo que vemos. Eu não acho que se possa desculpabilizar... Agora não é assim, não é uma questão de desculpabilizar. Está mal, está mal... Está sempre errado. Está sempre errado. E não consigo perceber o que é que leva um administrador de um banco a implodir com o próprio banco. Ou o que é que leva um primeiro-ministro, num cargo de serviço público, a tramar o país e as horas de condições perfeitas, para a tempestade perfeita, para que a Troika entrasse cá dentro, derrumpante e fizesse o que quisesse. Agora, mas isso depois tínhamos que ir à psicologia e tudo mais, porque uma pessoa muito rica quer continuar sempre a ser rica e quer mais e quer mais. Mas isso é questões da psicologia. Mas, sem desculpabilizar, é porque eu acho que o que fizeram na PT é um crime, o que fizeram no BPN, um crime, o que fizeram no BES, rebentar com o BES, criminoso, o que o Sócrates... Literalmente pessoas morreram. Precisamente. Só que o cidadão comum, que depois não é afetado diretamente e que vê nas notícias, a PT vai cair, o BES vai cair e tal, e que depois vê, passado algum tempo, as conclusões daquilo que... a realidade daquilo que foi escondido durante muito tempo, o cidadão comum que diz, só neste país e corrupção, isto e aquilo e aquilo outro, deixaria... diria, é pá, pois, realmente... Era uma frustração que era canalizada para outros sítios, se não fosse tão... Mas era uma frustração que se viveria melhor. Tu não irias canalizar essa frustração para um chega. Sim, eu percebo o que tu queres dizer. A popularidade desses movimentos populistas alimenta-se de uma frustração que é muito real e que é muito verdadeira e que tem fundamento e que tem a ver com a desigualdade. É quase uma questão religiosa. Fazendo aqui um pequeno parênteses, eu sou ateu. Mas vejo na religião, a resposta que as pessoas procuram para a finitude que nós temos. Procuram uma resposta fácil. Procuram. Se nos portarmos de determinada forma, se fizermos isto de determinada forma, temos um lugar garantido em sítio X. E as pessoas têm aquela resposta fácil para a finitude, que é a vida. Sendo que a minha convicção é que isto um dia acaba, tchau, metendo cá mais. Está feito. O Chega, fazendo esse paralelo com a questão religiosa, é exatamente a mesma coisa. É a resposta fácil para questões difíceis. Não podes ter uma resposta de, chegando ao poder, vamos acabar com a corrupção. Está bem. Como? Pois. Como? Mas nem aqui, nem lá de nenhum. Mas como? Mas o quê? Chegam lá e no dia seguinte dão um conselho de ministros. Resolução numerou. Acabamos com a corrupção. Ah, está bem. Está feito. Pronto. O que é proíbe os chacos azuis nos supermercados? Que é para não existir mais chacos azuis em lado nenhum? As pessoas, há aqui um certo... Fazendo ouvindo o paralelismo com a religião, nós, mesmo que digamos que não, nós temos panico da morte. É a única coisa que nós não queremos nesta vida é morrer. Mas com as pessoas que digam, não, não, estou-me bem resolvida e estou-me bem resolvida com a morte. Não, não, posso ir. Não, ninguém está. Chega ao momento da verdade, que é a gufa. E a religião dá essa resposta de, Epá, isto vai correr tudo bem. Esta é que paraíso. E depois, o chego é isso. As pessoas estão tão desesperadas com aquilo que vem. Vamos imaginar um exemplo concreto. Vem um BES a cair e há 4 mil milhões para fundar um novo banco. Esses 4 mil milhões não são retirados a quem fez estonda no BES, mas são retirados da dívida pública que depois nós pagamos através de impostos. E as pessoas vão para o mais fácil. Se aquele diz que é contra o sistema... E se as pessoas não estão satisfeitas com o sistema? Sim. Sendo que ele faz parte do sistema. Sim, e é a pior parte do sistema. Sendo que ele entrou no PSD, para mão de passo de escolha... Nunca esquecer. Nunca esquecer isso. Se alguém diz, eu sou contra o sistema, eu sou contra a corrupção, eu sou contra não sei o quê, e depois a tática do pôr-nos uns contra os outros pelo grande problema deste país, são certas etnias e certos grupos e tal, e tal, e tal. Sim, está bem, pois claro que sim. E as pessoas procuram essas respostas fáceis de... A corrupção acaba assim que nós chegarmos lá, porque se nós somos sérios, está bem abelho. E uma das causas por culpa aí está assim, há determinados grupos que recebem subsídios irrisórios de cento e poucos euros. Ah pá, aí as pessoas vão... Ah pá, aí as pessoas... Canalizam aquela raiva para ali. Por isso é que eu digo, as pessoas com mais, com um bocadinho mais no bolso, desafogadas, sem verem o irmão que está com problemas, sem verem a tia que chega ao final do mês e tem que... ou ao meio do mês e tem que escolher entre os medicamentos ou aquilo que come, sem verem o vizinho com problemas relacionados com empréstimos aos bancos, ou porque tem que optar por comprar roupa para o filho ou pagar a prestação do crédito à habitação. Quando as pessoas não têm a corda ao pescoço, estão mais capacitadas para tomar decisões que vão ao encontro dos seus próprios interesses. Não tão facilmente são enganadas pelos discursos populistas dessas forças.